Zé Roberto, Rádio CBN, boa noite. Alisson, Zé Roberto, Rádio CBN, boa noite. Queria saber quem tá aí com você, tá atrás do microfone e da sua alegria de voltar a marcar. O último era contra o Fluminense, naquele mesmo gol, né? É, muito feliz, né, de... Muito feliz de poder voltar a marcar, poder ajudar Goiás. Acho que meu último gol foi contra o Fluminense, né? Depois eu fiquei alguns jogos sem participar, mas venho trabalhando todos os dias feliz, alegre, acho que é uma grande oportunidade estar disputando o Campeonato Brasileiro. Acho que não tem motivo pra ficar triste, né? Acho que tem que respeitar a decisão do míster e o que ele pensa no dia a dia. A gente vem trabalhando muito forte pra poder ter oportunidade. acho que tem que ter muita paciência, tem que trabalhar forte pra quando a oportunidade aparecer corresponder dentro de campo. E isso aqui é meu meu filho, meu meu companheiro, meu amigo. Acho que é o que me dá força todos os dias pra poder trabalhar feliz. Alisson, apesar de você não ser um titular frequente, você é um dos jogadores mais aproveitados, que mais jogaram ao longo de toda a temporada com diversas comissões. E hoje você teve essa oportunidade de entrar e fazer o gol do empate. Como que você vê o seu aproveitamento aqui no Goiás? queria jogar mais, queria ser mais vezes titular. E também a questão da janela de transferência. Teve a janela, muita gente saiu, muita gente chegou. Você chegou a ter proposta pra sair, mas acabou ficando e tá se mostrando que é útil, né, pro elenco. Queria saber do seu sentimento sobre isso. Ah, cara, vim... Ser bem sincero, vim sendo um ano muito difícil pra mim, né. Acho que... Individual, assim. Vim... Oscilando muito, eu sei da minha qualidade, sei do que eu posso ajudar o Goiás. Como você falou, a janela abriu, eu tive... Algumas coisas pra poder sair, mas... Acho que a comissão também confia em mim, né. Ele sabe da minha qualidade, sabe do que... No que eu posso ajudar. E eu continuo trabalhando, cara. Da mesma maneira, independente de como as coisas vêm acontecendo, acho que a gente não pode deixar de trabalhar, tem que estar feliz, alegre, todos os dias, porque uma hora a oportunidade vai aparecer e a gente precisa estar bem, como eu falei. Mas, querendo ou não, ainda vem sendo muito utilizado, né. Como você falou, tem um... Bastante jogos no ano, eu acho que vem me cobrando muito no dia a dia, dentro dos jogos, pra poder melhorar meus números. Sei que... Não vem sendo uma das melhores temporadas minhas, mas... Creio que ainda tem tempo de recuperar, de terminar ela de uma forma positiva. Ô, Alisson, aqui pra PUC TV, Rádio Difusora. O Goiás tem agora o Corinthians, sábado, né. O Corinthians tá envolvido sul-americana, tem um estudante que foi o adversário do Goiás anterior na sul-americana. E o Goiás demonstrou contra times desse nível, né, que tá ali disputando essas competições, hoje, contra o Atlético Paranaense. Muita raça, disposição. Você acha que isso pode acontecer lá, independente se é o Corinthians lá? O Goiás vai chegar forte lá? Ah, com toda certeza, né, cara. Acho que do jeito que a nossa equipe vem trabalhando, vem jogando todos os jogos, né, se continuar nessa evolução aí, eu acho que a gente tem tudo pra fazer um grande jogo lá em São Paulo e conquistar pontos, né. Acho que o nosso objetivo é esse, né, tá mantendo a invencibilidade, a gente já vende seis jogos aí sem perder, acho que isso é de muita importância pro grupo, né, pra não perder confiança, continuar confiante e continuar somando, porque no final faz muita diferença somar num campeonato tão difícil quanto a Série A. Alisson, boa noite, parabéns, cara, pela atuação pelo gol, André Rodrigues da Bant News, Féu de Esporte. Alisson, e desde quando chegou o Armando Evangelista, é impressionante, né, a crescente de vocês do Goiás. Goiás tá seis jogos de forma em fica a Série A. Aí que vem a pergunta, Alisson, dentro de campo e também fora de campo, o que mais mudou aqui no dia a dia do Goiás desde a chegada do Armando Evangelista? Dentro de campo e fora de campo, o que mais mudou na sua visão? Cara, eu acho que foi o comprometimento de todos a querer evoluir todos os dias, né, no dia a dia. Acho que se vocês tiverem a oportunidade de ver os nossos treinos, é uma intensidade lá em cima, independente de qual treino for, acho que essa nova comissão veio com a filosofia de muita intensidade, muita força física, de todo mundo se doar no 100%, porque é o campeonato brasileiro, né, cara? Se não entrar 100%, 200% ali, acho que as coisas podem complicar, eu acho que é isso aí que o grupo tá fazendo. independente de quem joga, aí todo mundo se doa 100%, independente de qual forma vai ser o resultado, mas todo mundo se doa 100% pra poder buscar a vitória. Acho que esse daí é um ponto muito positivo que a nossa equipe evoluiu muito, onde todos correm juntos pra frente e todos correm juntos pra defender, pra trás, né? Acho que isso aí tá fazendo muita diferença nos jogos que a gente tá fazendo. Acho que é o comprometimento daí de campo. Boa noite, Alisson, Tandara Reis, Rádio Bandeirantes, Goiânia. Há pouco você falou do jogo, do próximo jogo, né, do jogo contra o Corinthians, mas a sequência do Goiás nessa seriagem de campeonato brasileiro é bem difícil, né? Vai pegar o Internacional, depois Palmeiras e Flamengo. Como se preparar pra uma sequência tão pesada nesse início do segundo turno do Brasileirão? Ah, acho que é manter o que a gente vem fazendo, né? Acho que independente do adversário, a gente tem que, igual eu falei, ser doado 200%. Se doando tudo que dentro de campo já é difícil pontuar dentro do Campeonato Brasileiro, imagina se não se dá o 100% dentro de campo, né? Acho que é manter a mesma forma, continuar evoluindo, concentrar do jogo inteiro, os 90 minutos pra, na hora que eles derem brecha, a gente aproveitar a oportunidade e poder conquistar pontos contra eles também. Acho que a nossa equipe vem fazendo grandes jogos, né? Não é à toa que a gente vem de seis jogos sem perder, eu acho que é muito difícil qualquer equipe dentro do Campeonato Brasileiro ficar na invencibilidade de seis jogos e é manter, cara. A gente sabe que é muito difícil jogar contra esses times, mas a gente tem trabalhado muito, muito forte pra conquistar pontos contra eles. Tá aí, entrevista coletiva do Alisson.